E recebereis poder 26 de novembro Desaparece o medo de testemunhar, dizendo, expressamente vos ordenamos que não ensinasseis nesse nome, contudo, enchestes Jerusalém de vossa doutrina, e quereis lançar sobre nós o sangue desse homem. Então Pedro e os demais apóstolos afirmaram, antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Atos capítulo 5, verso 28 e 29. Ouvi os que se achavam revestidos da armadura proclamarem a verdade com grande poder. Isso surtiu efeito. Vi os que haviam sido ligados. Algumas esposas haviam sido ligadas pelos maridos e filhos pelos pais. Os sinceros que haviam sido detidos ou impedidos de ouvir a verdade, agora dela se apoderavam ansiosamente. Desaparecer a todo o temor que tinham dos parentes. A verdade unicamente era para eles exaltada. Era-lhes mais querida e preciosa do que a vida. Tinha um dela estado famintos e sedentos. Perguntei pela causa dessa grande mudança. Um anjo respondeu. É a chuva seródia. O refrigério da presença do Senhor. O alto clamor do terceiro anjo. Grande poder acompanhava esses escolhidos. Disse o anjo. Olhai. Foi-me chamada a atenção para os ímpios ou incrédulos. Estavam todos agitados. O zelo e poder do povo de Deus haviam-nos despertado e enraivecido. Confusão. Confusão mostrava-se por toda parte. Vi que eram tomadas medidas contra esse grupo que possuía o poder e a luz de Deus. Trevas adensavam-se-lhes em torno. No entanto, ali se achavam aprovados de Deus e nele confiantes. Vi-os perplexos. A seguir, ouvi-os clamarem fervorosamente ao Senhor. Através do dia e da noite, seu clamor não cessava. Ouvi as palavras. Essas são as palavras de que me recordo. Todos pareciam ter intuição profunda de sua indignidade e manifestavam inteira submissão à vontade de Deus. Entretanto, como Jacó, cada qual, sem uma única exceção, suplicava fervorosamente e pleiteava o livramento. Cário Sérgio Meio Enquanto, o mundo机 A maior espiritual do dia e do dia e do dia e do dia e do dia. Obrigado.